Fala pessoal, estou com esse rapto aqui pessoal, fazendo uma revisão, certo? Como vocês podem ver aí, estou fazendo uma revisão nele E hoje vou mostrar para vocês uma coisa aqui que se der certo pessoal Vou estar postando para vocês aí, se eu postar é porque deu certo, beleza? Então vamos para cá, esse quadriciclo pessoal, ele não está pegando o freio traseiro pessoal, certo? Ele não está pegando o freio traseiro e como vocês podem ver, deixa eu explicar para vocês como é que funciona Isso aqui vai aqui dentro pessoal, que é do freio de mão, certo? Esse pistãozinho, essa parte aqui vai dentro do pistãozinho aqui, certo? Ele tem uma travinha, você tira e puxa isso aqui, certo? Isso aqui pessoal, esse pino aqui, está vendo? Você vê que ele está todo esbagaçado Ele tinha um buraco aqui, eu mandei soldar pessoal, certo? Esse pino aqui é que quando você aciona o freio de mão, ele empurra o êmbolo para travar no freio de mão, certo? Só que esse quadriciclo já não tinha mais freio de mão, certo? E o freio não estava funcionando, então o que foi que eu fiz? Eu tirei pessoal, ele aqui, esse sistema, ele vai aqui pessoal, assim, só que do outro lado aqui, assim Eu estou com a mão só, ele vai desse jeito aqui, então isso aqui para mim não vai me servir mais, certo? Eu deixei aqui só para deixar no lugar para ficar bonitinho os parafusos, certo pessoal? E tirei isso aqui e mandei fechar, como vocês podem ver lá, ele tinha até um buraco, certo? Eu fechei aqui com solda e na minha expectativa aqui, ele vai funcionar como um freio convencional, normal, certo pessoal? Então vou estar instalando aqui para ver se vai dar certo Já fiz o teste na bomba aqui pessoal, certo? Na bombinha de freio, a bombinha de freio tem pressão Segurei ali de pressão, ela tem pressão, então Provavelmente o defeito estava nessa parte aqui que estava vazando, está todo amassado, certo pessoal? Está todo danificado, então vamos lá Então pessoal, o freio já está aqui no lugar Coloquei até, coloquei uma juntazinha aqui pessoal, com silicone para colocar o suporte aqui Coloquei só o suporte, tirei o freio de mão, certo? E vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês que o freio, olha lá Tem pressão, está vendo lá pessoal? Se não tivesse freio, aqui ia entrar tudo, né? Aqui ó, certo? Então, o freio deu certo aí, sem freio de mão, certo? Estou indo fazer a entrega agora dele Mas está aí, só para deixar para vocês que dá sim para colocar, certo? Outra dica aqui para vocês também É pegar um bombril pessoal, tirar esse reparo Comprar o reparozinho novo, tira, pega um bombril com palito E com a massa de polir, dá um polimento dentro do pistão aqui ó Onde pega o pistãozinho pessoal Que vai ficar bem melhor também para dar freio, viu? Então, está aí, essa dica aí para vocês aí que tem rápido Certo? 700 700